Cara, eu não acredito que o Gustavo gastou um cartucho com isso, velho. Cara, são cinco créditos, velho. Ele gastou um pra espionar a galera, mas era bait da galera. O MC Gui chamou todo mundo pra ir pra fora pra fazer um complôzinho ali, como se tivesse acontecendo algo, mas nada estava acontecendo. Eles estavam discutindo sobre comida, meu irmão. Comida. Enfim, vamos pra mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu olhei isso aqui e falei, não é possível, meu amigo. Não é possível. Se liga. Tem que pensar em paredão, porque quem tiver em paredão, talvez não aconteça a gente guardar a rede channel. Galera, subindo pra vocês, eu vou parecer o tio Jato da discussão, mas eu estou desconfortável agora de ficar falando, porque eu não estou falando de estar alegre. Eu não estou falando de estar alegre, mas até mesmo quando eu citar outras ideias, entendeu? Não, não, mas eu estou falando de estar alegre, não acredito. Tadinho, mano. Tipo, tadinhos. Eles estavam pensando que estavam ali descobrindo algo, estavam escutando. Ai, meu Deus, não é possível. Esse MC Guimê foi na maldade, hein, mano? Estratégia boa, cara. Respeitei. Foi, pô, jogo limpo, cara, isso aí. Ele fez o bait, né, mano? É meio chato, porque os outros não sabiam que era possível ver a câmera, mas tudo bem, caiu num bait, né? Gastou cartucho de bobeira, cara. Vocês viram que eles estavam ali tudo falando ao mesmo tempo para atrapalhar o áudio e, tipo, sabiam, eles sabiam, velho. Se você não viu o último vídeo, abre lá e olha a resenha, cara. Que embaçado, cara, embaçado, mano. Fiquei irritado. Eu não acredito que a Key Alves botou na cabeça do Gustavo, que era para ligar. E o Gustavo também, tudo piradinho. E lá, oxe, vamos ver esse trem aí, vamos ver esse trem aí. Eita, nós, voltamos mais tarde com mais vídeo, é nóis.